Neste vídeo vamos falar sobre assédio moral no âmbito da administração pública. Mas antes de mais nada, já dá um joinha aí no nosso vídeo, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Por enquanto ainda não temos uma norma federal que regulamente o assédio moral, mas Santa Catarina tem o decreto 2709 de 2009 que regulamenta esse assunto. Então vamos conceituar aqui o assédio moral. Em primeiro lugar, são procedimentos repetitivos. Dessa forma, uma única ação ou gesto ou palavra não vai configurar um assédio moral. Esses procedimentos repetitivos vão causar uma lesão à dignidade do servidor público que é vítima do assédio. Também é considerado um assédio moral quando o servidor público é submetido a condições de trabalho humilhante ou degradante. Desse modo, caracteriza-se o assédio moral no âmbito da administração pública toda a ação, gesto ou palavra que tenha a finalidade de atingir a autoestima, a autodeterminação ou a dignidade do servidor público. A prática constante do assédio moral vai levar a danos do meio ambiente de trabalho, da carreira ou estabilidade do servidor público e também do usuário desse serviço público que está sendo prestado. Ações, gestos ou palavras que sejam repetitivas com o intuito de ofender a dignidade do trabalhador. Determinar atividades estranhas com prazos inexequíveis. Determinar que o servidor faça atividades que estejam aquém ou além da sua capacidade técnica. Ou seja, ele tem um nível técnico superior e é determinado que ele faça uma atividade trivial ou contrário. Ele tem uma função X e é determinado que ele faça uma atividade a qual ele não vai conseguir fazer por ser muito específica e por requerer um conhecimento técnico específico que ele não tem. Também vai configurar assédio quando apropriam-se das ideias barra projetos do servidor público. Além disso, também configura assédio moral isolar o servidor público dos seus colegas não passar as informações que ele necessita para desempenhar suas funções ou só transmitir essas informações por terceiros desprezo, ignorância ou isolamento em relação ao servidor público críticas infundadas subestimar os seus esforços divulgar comentários e rumores maliciosos em relação à pessoa do servidor a exposição do servidor a efeitos físicos, mentais e emocionais adversos das atribuições da sua função que provoquem prejuízos pessoais e profissionais o assédio moral é uma infração grave e sujeito infrator à possibilidade das seguintes penalidades advertência, suspensão e até mesmo a demissão hoje nós tratamos aqui do assédio moral no âmbito da administração pública do estado de Santa Catarina mas essa situação ela pode acontecer tanto no ambiente laboral seletista quanto de outras esferas da administração pública e existem recursos e instrumentos na legislação que protegem o trabalhador ou o servidor público você suspeita que é vítima de assédio moral ou conhece alguém nessa situação procure ajuda procure orientações jurídicas como uma advogada procure uma profissional da área da psicologia que vai te ajudar a identificar a situação e se realmente o que está acontecendo é assédio ou não e informe o seu superior hierárquico de preferência através de um documento escrito informando as ocorrências, os fatos e requerendo que sejam tomadas as medidas cabíveis para acessar essa situação que viola a dignidade do servidor público e do trabalhador também e não esqueça de deixar o joinha no nosso vídeo de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos um beijo